Fala aí rapaziada, tudo tranquilo aqui pra mais um vídeo de PES 2018, a nossa Master Liga aqui na Inglaterra, aqui no Chelsea. É o seguinte, episódio passado aqui, a gente conseguiu algumas coisas aqui, o que nós conseguimos? Nós conseguimos uma vitória contra o Stokes City, 2x0, conseguimos um empate contra o Swansea, aí já não foi tão legal, mas a gente continua ali entre os três primeiros colocados da Premier League, né molecada? Seguinte, hoje temos a decisão, no episódio passado a gente deixou uma pendência aqui pra vocês, eu deixei um bagulho aqui pra vocês resolverem nos comentários e vocês resolveram. O que eu deixei pra vocês resolverem aqui? A contratação do nosso próximo Camisa 9. A gente sabe, vocês sabem, vocês que assistiram o episódio passado, sabem que a gente vendeu o Diego Costa, o Diego Costa recebeu uma proposta de quase 200 milhões, a gente conseguiu negociar o Diego Costa com o Borussia Dortmund por 200 milhões, e esses 200 milhões, a gente consegue comprar tanto o Harry Kane como o Icardi, ainda sobra 100 milhões, mano. Ainda vai sobrar mais de 100 milhões, então a gente conseguiu se desfazer do Diego Costa e trazer tanto o Harry Kane como o Icardi, os dois não vai dar o valor do Diego Costa. Mas o problema aqui é a questão do salário, a gente sabe que o Harry Kane tem um salário de 48 milhões aqui, por ano, e o Icardi tem um salário de 37, eu deixei, a gente só pode contratar um agora, eu quero contratar os dois, inclusive eu tô pensando aqui, e se eu conseguisse trazer os dois, eu ia tentar fazer um esquema num 4-1-3-2, mais ou menos assim, eu ia tentar fazer 3 meio de campo e 2 centroavante, eu ia tentar jogar tanto com o Harry Kane como com o Icardi, um de cada lado, eu ia fazer um ataque muito louco, mas eu preciso contratar os dois, mas no momento a gente não tem salário pra contratar os dois, só podemos escolher um dos dois, e aí eu pedi pra vocês a opinião, quem que eu deveria, e mano, 99% da galera pediu, não, não, traz primeiro o Harry Kane, que ele é o cara mais decisivo que tem hoje de centroavante no futebol mundial, então vamos lá, vamos contratar ele, lembrando que pra contratar o Harry Kane eu vou gastar 13 milhões e mais um jogador que a gente tinha no nosso elenco, que é o Henderson, um jogador que jogou no Liverpool e tal, e é isso, a função do time, beleza, não sei o que lá, não sei o que lá, conseguimos então, temos um novo camisa 9, Harry Kane tá no nosso time, rapaziada, o Harry Kane, né, o furacão lá, e tá aqui, Harry Kane, Harry Kane, nossa, agora ficou difícil falar o nome dele agora, agora travou toda a língua, Harry Kane, moleque, Harry Kane, pronto, pronto, consegui falar de novo, e agora temos aqui o Icardi pra contratar, mas o problema é que a gente vai ter que esperar negociar alguém do nosso time pra poder liberar um pouquinho de salário, né, enquanto isso a gente dá uma avançada, vamos avançando aqui, e é isso, mano, tá difícil contratar pela falta de salário, a gente tá com pouco dinheiro pra questão de salário, tem muito jogador aqui ganhando muito de salário que não tá nem jogando, então a gente tá negociando bastante gente aqui, ó, mais negociações. Enquanto eu vou negociando aqui, eu peço pra você clicar já no like, vamos bater a meta aí de 2 mil likes por episódio, tá batendo todos os episódios, então não deixa de bater nesse, mano, ajuda nós no like aí. Vamos ver quem que recebeu proposta aqui do nosso time, ó, o Mané, né, o Milan, eu tinha pedido uma grana pelo Mané, e o Mané, e o Milan não quis pagar o que eu pedi, então fica o Mané no nosso time, entrada do Harry Kane no elenco, tá aqui ele, e deixa eu ver o que mais aqui, Mussumdar, o West Midlands também não quis pagar o que eu pedi, acho que é isso, ninguém mais recebeu proposta não, e eu não vou dar meus jogadores de graça, mano, eu quero pedir mais, e é que o Icardi tem que aguardar, né mesmo, né mesmo, então beleza. Será que tem como trocar o Icardi, mano? Será que tem algum aqui, ó, vamos tentar fazer a mesma coisa que eu fiz com o Harry Kane, a gente não vai gastar tanto dinheiro, e vai conseguir pela questão do salário. Deixa eu ver um jogador aqui, que eles aceitariam no elenco do Manchester, pra poder trocar pelo Icardi, duro que quem? Tem o William, mas o William eu gosto dele, mano, ele tá rendendo, inclusive ele que fez os gols, só ele e o Diego Costa tinham feito gol no time até agora, desde quando eu cheguei no Chelsea, então não sei, o William não, o Hazard e o Mané também, acho que não, temos o Fabregas, o Fabregas, só que daí eu teria que, o que teria que fazer? A gente teria que jogar, não tem mais outro meia de ligação, né mano, o Fabregas ali seria um dos melhores meias do time, e capitão do time, agora eu não sei se vale a pena trocar o Icardi pelo Fabregas, eu não sei, agora eu fiquei, agora eu fiquei na dúvida, hein, e agora, velho? Temos lá, aqui, temos lá atrás esquerdo o Babá, lá atrás esquerdo que a gente não utiliza, por que ele não utiliza? Porque eu contratei o Kennedy, e aí a gente tem, além dele também, o menino aqui que pega de lá atrás esquerdo, cadê ele? Marcos Alonso, então, eu vou tentar dar esse Babá pra eles aqui, você não pode negociar com um jogador que está prestes a concluir, ou já concluiu uma transferência, eu já vendi ele, eu acho que é a questão do renovação do salário, né, acho que eu renovei o salário com ele, então eu tenho que esperar um pouquinho pra negociar ele, bom, então vamos avançar e ver o que que dá aqui, antes do próximo jogo, que é contra o Arsson, rapaziada, o problema é que a gente tá no meio da temporada, e a janela fecha hoje, só temos 15 horas pra negociar os jogadores, depois disso aqui, a gente vai ter que terminar a Premier League com esse time que a gente tem, a gente não tem lateral, não tem zagueiro, tá complicado o restante aqui do bagulho, ainda tem o UEFA Champions League, mano, nossa senhora, viu, tá complicado, rapaziada, mas vamos ter que fechar, temos 15 horas pra negociar esses jogadores aqui, e eu queria o Icard no meu time de qualquer forma, o problema é que quem recebeu a proposta foi o Xhaka, o Xhaka recebeu uma proposta, vai liberar ali o salário legal, e agora eu não sei, mano, o que que eu deveria fazer, velho, o que que eu deveria fazer vendo o Xhaka, eu gostei muito do futebol do Xhaka, só que tem o Bacaioco também, que é titular do time, e agora eu não sei, velho, agora eu tô muito em dúvida o que que eu devo fazer aqui agora, o Xhaka, eu vendo o Xhaka por 90 milhões ou não, mano, caramba, eu acho que eu não vou vender o Xhaka não, acho que eu não devo vender o Xhaka, eu vou interromper, porque eu gostei muito do futebol do Xhaka, então eu não vou vender, aqui na questão do Icard, deixa eu ver quais são os jogadores que eu tenho opção pra trocar aqui, mas eu já olhei, não tem nenhum que que daria pra trocar, velho, isso que é complicado, temos o Zappacosta e o Babá, esse Babá aqui, a gente já fechou o contrato com ele, não tem como, eu tô quase entregando o Fábregas, mano, mas o Fábregas eu não sei, velho, muitas dúvidas, rapaziada, muitas dúvidas, eu acho que, sei, eu acho que é melhor esperar, né, temos o Davi Luiz aqui, mano, eu não vou dar o Davi Luiz, que é jogadorzaço do time, temos o Devrige, sei lá como é que fala, temos o Courtois, vamos ter que deixar quieto, vamos ter que avançar um pouquinho, o Xhaka eu não vou vender não, não vou me desfazer do Xhaka, depois vou me arrepender, vamos avançar o tempo aqui então, bom, o Musunda recebeu uma proposta do Nice aqui da França, que era o time do Balotelli, né, ele recebeu uma proposta de 50 milhões, mano, aqui, daria quase pra mim pagar, o salário do Icard, então seria legal, depois eu posso comprar ele de novo, eu tô vendendo ele barato, eu tô vendendo por 50 milhões, depois se tiver que comprar, e se ele evoluir, eu sei que ele é uma promessa do clube e tal, mas mano, a gente precisa de dinheiro, e o nosso zagueiro, o Devrige, recebeu a proposta do Liverpool, aqui já é mais interessante, só que a gente tem 3, tem 4 zagueiros só, será que eu vendo ele, 28 anos, o cara ali, eu não curti muito o futebol dele, não sei se vai ser muito utilizado no nosso time, é o zagueiro de melhor overall que a gente tem no time, mas e agora, eu vendo o Musunda, se eu vender o Musunda, não dá pra comprar o Icard ainda, na minha opinião, mas, eu acho que eu vou vender o Musunda, mano, eu vou vender logo o Musunda, vamos conseguir essa grana, depois a gente compra de novo, se precisar comprar, eu compro outro jogador no lugar dele, por exemplo, o Malcom, o Malcom é um cara que eu queria trazer aqui, então, vamos dispensar o Musunda, vamos ganhar uma graninha, levantar um dinheirinho aqui no bagulho, e ainda, assim, ainda acho que não dá o salário do Icard, eu vou tentar baixar o salário dele, o Musunda saiu do clube, é uma promessa, mas fazer o que, né mano, a gente precisa negociar, precisa fazer dinheiro, porque o time tá meio quebradão em questão do salário, temos 30 milhões ali pro orçamento de salário, eu vou tentar baixar aqui, quer ver ó, o que que eu tento fazer, eu vou tentar baixar o salário do, salário anual, 35, ah, não vai dar, o cara não vai aceitar, mano, caramba, viu, deixa quieto aqui, então, eu vou ter que negociar mais alguém, velho, tem que negociar mais alguém, e foi o De Vrij que recebeu o propósito, tô quase vendendo ele pra pegar o Icard, e a gente joga com o Keirio da Viluiz ali, e um zagueiro só, de, de, e aí depois pode utilizar o Babá como zagueiro, então eu vou negociar esse De Vrij, eu vou aceitar logo os termos, vou vender, mano, não posso fazer nada, não vender, eu posso tá fazendo muita cagada, mas eu preciso dessa dupla de ataque, Icard e Harry Kane no meu time, e por trás deles jogando Hazard, William e Mané, vai ser da hora esse meio de campo, vai ser muito da hora, então a gente negociou, e, é isso, De Vrij, mano, a gente negociou uma promessa, e um zagueirão top do time, mas, faz parte, né, vamos aqui então, quem mais recebeu proposta, teve mais gente que recebeu proposta, foi o goleiro aqui, 36 milhões do Ajax, não é o Ajax não, é o Feyenoord, então vamos negociar na hora, vamos levantar mais uma grana, vamos aceitar, e, uma grande impacto, olha lá, o cara ganhou um salário bacana também, esse goleiro lost, então vamos vender também, rapaziada, agora temos 8 horas, pra negociar, os jogadores contratar, a gente vendeu 3 peças do elenco, o elenco tá muito pequeno já, velho, ainda vendeu 3 peças, agora ficou vazio mesmo, o Hazard aqui recebeu proposta, deixa eu ver, o Hazard recebeu proposta do Borussia, o Hazard eu nunca venderei, enquanto eu estiver no Chelsea, só se receber uma proposta, tipo 500 milhões, mas eu nunca vou vender o Hazard aqui, na minha opinião, e o Icardi, agora a gente consegue fechar com ele, vamos fechar com o Icardi, então agora a gente tem a dupla de ataque dos sonhos, mano, temos uma dupla de ataque dos sonhos aqui, é só montar certinho dentro de campo, que vai funcionar agora, então é isso, agora a gente, o Icardi entrou para o grupo, eu precisava repor pelo menos um zagueiro, eu precisava repor um zagueiro, ou um meio atacante, quem recebeu proposta aqui, ataque o Icardi que chegou, deixa eu tentar mandar uma proposta, para um zagueiro que a gente tem aqui, deixa eu dar uma olhada, ou um meio atacante, tinha que ser um dos dois, lateral direito, seria uma opção, que muita gente está falando para mim, é o Walker, jogador do Manchester City, que jogava no Tottenham, se não estiver enganado, muita gente está pedindo ele no time, e cara, eu acho que eu vou tentar contratar ele, tem 30 anos, é legal, a gente precisa de um zagueiro, zagueiro não, lateral direito, usar para a costa faz zagueiro, então se a gente conseguisse contratar ele, estava tranquilo, vamos mandar a proposta, vamos ver o que eles respondem aqui, faltam 4 horas, para a fechada, da janela de transferência, mano, se eu consigo contratar esse lateral direito, estou legal, está da hora, aí o time fica da hora, porém, ainda vai faltar mais contratação, mas não vai dar tempo, aqui o Xhaka recebeu uma proposta, eu não vendo o Xhaka, eu fiz uma partida com o Xhaka, e gostei muito, do que ele apresentou, vamos dar uma olhada aqui, o Walker, o Manchester City quer, 73 milhões por ele, está barato para caramba, o valor dele é quase 100 milhões, então eu vou aceitar, vamos negociar com o nosso lateral direito, a gente tem um novo lateral direito, no time também, consegui uma boa contratação, faltam 2 horas para fechar a janela, deixa eu tentar, acho que não vai dar tempo, de contratar mais ninguém não, creio que não vai dar mais tempo, mas eu queria contratar, pelo menos um zagueiro, vamos dar uma olhada aqui, negociações, quem recebeu a proposta, ah não, aqui é o Walker que chegou, beleza, peraí, deixa eu tentar um zagueiro rapidão, dar uma olhada na lista, de que vocês me falaram, aqui nos comentários, eu coloquei todos, que vocês comentaram, eu coloquei aqui, na lista aqui embaixo, cadê o zagueiro mano, zagueiro aqui, temos o Phil Jones, esse aqui também do, ah, está no Manchester United, esse Gomez é bom, Paraguai do Milan, 27 anos, temos o Mina, que é do Palmeiras, mas a chance ali é pequena, temos o Mangalá, esse é monstro moleque, só que está com o overall baixo ali já mano, putz, o cara está com o overall bem baixo, então, eu vou tentar aqui o, o Gomez, tem o ER, o Mina vai ser mais fácil de contratar né, eu vou tentar o Mina, vamos tentar o Mina do Palmeiras, quem sabe, leva uma hora, quem sabe eles respondem, ali a gente consegue, repor a saída, do De Vrij, de Vrij, sabe como é que fala o nome, daquele maluco holandês, acho que era holandês, sei lá, sei lá, que da onde que era, aquela bexiga daquele cara, mas enfim, vamos avançar, a resposta houve, vamos ver se vai dar para, ô caramba, vamos ver se vai dar para fechar com o zagueiro aqui, o Mina, os Palmeiras quer, o Palmeiras quer quase 100 milhões pelo Mina mano, e o salário dele, o salário dele é 16 milhões, eu não tenho essa grana para salário, então infelizmente, não vai dar para contratar o Mina, será que tem como trocar por, mas não tem mais nenhum jogador também né mano, você não tem tempo restante, então infelizmente, não vai dar para contratar o Mina, a gente encerra a nossa primeira janela transferências aqui, logo ou menos abre a outra, e é com esse time, que a gente vai ter que se manter entre os 4 primeiros da Premier League, então vamos avançar um tempinho, e já, ah peraí moleque, deixa eu colocar a numeração, antes que acaba a janela, então eu já vou numerar o time certinho aqui, bom rapaziada, é isso, a gente fechou essa janela transferências, eu acho que eu vou deixar esse episódio aqui, só para fechar essas contratações, não vamos ter partida, a partida volta amanhã, então como eu já postei um episódio hoje com duas partidas, hoje cedo ao meio dia, então você corre lá e dá uma olhada, se você não assistiu, e hoje à noite eu coloquei só o último dia, da janela de transferências, beleza, a gente vai continuar contratando, normal, só que agora, só chega no fim da temporada, então a gente vai continuar, mexendo com negociações normalmente, só que agora eu não foco maior nas partidas né, então é isso, espero que vocês tenham gostado desse episódio, apesar de não ter tido nenhuma partida, mas amanhã é o meio dia, volta as partidas certinhas aí, valeu, isso aqui foi só para apresentar para vocês, nosso novo camisa 9, e ah, deixa eu colocar a escalação, para vocês terem, deixa eu ver o que aconteceu aqui na negociação, a fomina né mano, o mina que não deu certo, então, deixa eu colocar a escalação, que eu tenho na cabeça aqui, o time que vai ser, o nosso time titular por enquanto, deixa eu montar o time aqui, já eu mostro para vocês, bom rapaziada, eu montei o time assim então, para vocês terem uma noção, esse time que eu tinha na cabeça, eu precisava de um meio atacante ali, mas já que eu não tenho, eu vou improvisar o Hazard ali mesmo, é o seguinte, coloquei o time assim ó, Courtois, Keirio, Davi Luiz e o Kennedy, e o Walker, nossa contratação, o Walker eu não sei se ele vai ser titular, eu contratei ele, para ser uma sombra ali, para o Zapacosta, o Zapacosta inclusive, tem dois pontos de overall a mais, que o Walker, mas o Walker, eu vou testar ele como titular, se ele não der certo, eu volto o Zapacosta, beleza? Então, está aqui a nossa linha de 4 aqui atrás, coisa estranha, nossa linha de 4 né, Bakayoko, como volante no time, eu estou em dúvida, o Bakayoko, eu não sei, eu estou em dúvida se eu coloco o Bakayoko ou o Shaka, eu acho que eu vou de Shaka mano, acho que eu vou de Shaka, um jogo que o Shaka fez, ele jogou muito, então eu vou testar o Shaka aqui, depois pode ser que mude, entre ele e o Bakayoko, mas vamos ver, e no meio, eu não tenho a formação, muito da hora ó, coloquei Mané, na ponta, no meio esquerda, coloquei o William, de meia direita, e coloquei o Hazard aqui, de meia atacante, o Hazard subiu até um ponto de overall mano, ele ia para 90 de ponta, aqui no meia atacante centralizado, ele está com 91, então o Hazard vai ser peça importante, peça chave desse time, e na frente, eu coloquei as duas contratações aqui, Mario e Card, e o Harry, não sei se é Mauro, é Mauro e Card ou Mario, ah, não sei, mas enfim, e o Harry Kane, então está aqui, jogar com dois centroavante, olha esse time mano, olha esse time, está ofensivo ou não, se não ganhar com esse time aqui, pode parar né, claro que dava para dar uma melhorada, por exemplo, aqui na, na zaga, na zaga eu acho que tinha que ter, um zagueiro mais confiante, ao lado do Davi Luiz, mas enfim, fica para a próxima janela né, então esse é o nosso time, vocês podem ver que reserva a gente não tem, está quebrado de reserva, só tem um atacante reserva, então, mas é complicado, mas aí fica para a próxima janela, espero que vocês tenham gostado, deixe seu like, seu comentário, esse é o nosso time, que a gente vai terminar essa temporada aqui, e continuar contratando, mas daí os caras só chegam, para jogar a próxima temporada, então fui, estamos juntos, deixe seu comentário, se vocês verem alguma escalação, algum jogador aqui em escalação, vocês preferem que mude a escalação, ou então um jogador no banco, que vocês acham que deva ser titular, comenta que eu vou dar uma estudada aqui, valeu, fui, estamos juntos.